E aí pessoal, tranquilo? O que que fala é o João do Simula João e Denis Oliveira e Companhia Limitada, que pediu o tutorial do IL-2, o dia finalmente chegou. Mas primeiramente eu quero perguntar pra vocês aí, que estão chegando agora no canal, que nem sabia que existia, você sabe o que que é IL-2? Não. O IL-2 é um simulador de voo de combate que leva os jogadores para os céus da Segunda Guerra Mundial. Bom, obrigado IA pela introdução do vídeo aí, muito obrigado. Vai tomar no seu cu. Bom, depois dessa pequena introdução do que que é IL-2, vamos lá. É o seguinte pessoal, não me estendeu muito no vídeo. Hoje vai ser um tutorial básico de controles aqui, pra te iniciar, pilotar no IL-2. Eu vou mostrar o que vocês tem que mexer, pra o jogo ficar do jeito certo, beleza? Começando aqui em CETICS, você vai em KEY MAPPING, né? Aqui você vai mexer nos controles, tá? Primeira coisa que eu mostro pra vocês que é importante vocês terem mapeado. O câmera zoom, aqui ó. Câmera zoom, tá? Câmera zoom é pra você dar o zoom na câmera. Eu não sei onde você vai mapear ele, se vai ser num eixo ou num botão. Mas tem que ter o câmera zoom pra você poder enxergar longe os caras ou não, beleza? Tá com dúvida em relação à câmera? Olha aqui. Pilot Head Control, tá? Isso aqui é a cabeça do piloto. Olha, pessoal, eu não sei qual é a diferença, assim, de algumas coisas. Por exemplo, o zoom. O zoom, Pilot Head Zoom. Pra mim, é a mesma função do zoom da câmera. Se alguém souber aí nos comentários, pode deixar. Eu deixo o mesmo controle que eu boto no zoom da câmera lá, na página anterior, tá? Eu aconselho vocês a fazerem o mesmo. Eu, sinceramente, não mexo no resto aqui. Mas você pode mexer aqui. Tem como tu levantar o corpo do piloto, abaixar. Eu não mexo porque, como eu uso o Head Trucker, não funciona. Porque eu uso o Head Trucker, essa parte não funciona, tá? Ele vai se basear exclusivamente no Head Trucker pra saber a posição que tu tá com a cabeça no avião. Então não adianta mexer nisso. Cara, tem uns caras se degladiando aqui, meu. Bom, pessoal, seguindo aqui, tá? O Plane Controls. Aqui os controles do avião. Isso aqui é muito importante, ó. Tu ter mapeado o piloto automático. Eu costumo usar o piloto automático for level. Por quê? Porque eu não gosto de usar o piloto automático porque no multiplayer não existe piloto automático. Entendeu? Tu não marcou no teu avião pra onde tu tem que ir. Tu vai navegando pelo papel mesmo, pelo mapa. Então eu deixo o piloto automático level ali, ó. Esse segundo. Porque ele só vai estabilizar o avião numa reta. Isso é importante. Às vezes, tá fazendo uma viagem por dentro de umas nuvens de chuva. Que ninguém vai te ver. Ninguém vai te achar ali. Não sei o que seja hacker. Então tu vai fazer um café. Volta. Que nem aconteceu numa live aí comigo. E tu consegue seguir voando. Até porque os voos às vezes demoram, né? Isso aqui não é um F-16. É mesmo? Plane Control. Pitch. Não, não é essa pitch. Pitch aqui é o controle de elevação do nariz do avião. Então, tipo assim, é subir e descer o avião. Basicamente isso. Roll é pra te virar o avião de lado. Assim. Ok? E Yaw, que eu acho que é assim que fala. É pra te... É o leme do avião. Pra te virar o avião assim. Ok? Então, vocês têm que ter essas opções marcadas. Elevador Trim. Isso aqui, tudo tu tem que marcar. Porque alguns aviões funcionam de um jeito. Outro avião funciona com outra opção. E é tudo a mesma bosta. É isso? Vamos voltar pra cá. Tá? Resumindo, o que que é? É o Trim. E acreditem. É muito importante tu saber usar o Trim nesses aviões. Mais do que no DCS. Por causa que tu precisa manter ele estabilizado. Às vezes, tu precisa dele pra controlar a precisão de onde tu vai atacar. Aqui um botão pra resetar o Trim é interessante. Porque às vezes tu quer resetar tudo os Trim. Pra o avião ficar na posição normal dele. Pra te poder configurar de novo. É bom tu ter um botão que consiga fazer isso rápido. Então, eu botei no joystick. O ajustable, estabilizer, axis. O meu inglês tá horrível hoje. Mas é a mesma coisa. Eu configuro os mesmos botões. É a mesma coisa. Só que muda de um avião pra outro. Um usa o estabilizador e outro usa o Trim. Alguns aviões usam o estabilizador e outros usam o Trim. Mas é a mesma coisa. Beleza? Configura tudo igualzinho aqui. Flaps. É os flaps. Pra te descer ou subir os flaps. Alguns aviões descem tudo de uma vez. Sobem tudo de uma vez. Outros tu tem que ficar apertando esse botão pra ele ir descendo a porcentagem. Um pouquinho em pouquinho. Varia de avião pra avião. Eyebrakes. Eu configurei só esse aqui. On, off. Que eu aperto um botão. Ele bota os airbrakes. E outro tira os airbrakes. Não é todo avião que tem airbrakes. Um que eu voo muito que tem, por exemplo. P-38. É bom tu ter. Porque se tu for usar um avião que tenha. Tu vai precisar usar, né? Usar airbrakes. Trem de pouso. Trem de pouso aqui, ó. Gears up, down. É a mesma coisa. É um botão que faz os dois. Eu deixei assim. Mas tu pode configurar um pra subir o trem de pouso. E outro pra descer. Tile wheel lock. É a trava da roda. Da cauda. Do avião. Isso é importante. Que alguns aviões vão usar isso. Já tá no V padrão aqui. Pra mim. Eu não mexi nisso. Tá? Porque eu lembro de apertar o V. Mas tenha em mente que essa opção aqui é importante. Se tu quiser configurar ela. E os freios das rodas é bem importante também. Por quê? Porque nem todo avião freia uma roda e a outra. Alguns aviões só tem a opção de freiar as duas ao mesmo tempo. E aí. Eu coloquei no meu trotto. Esse botão. Até porque os aviões. Como esse que eu tô agora. Que é o PE. Né? Ele freia no manche. No volante dele. Né? Porque é um volante isso aqui. Né? Então. É bom tu ter esse botão aí setado. E aí aqui. O left. O brakes. É. Tu pode configurar um eixo. Tá? Eu como tem pedal. Eu uso o pedal da esquerda. Do left. Né? Que é a esquerda. E o right. Eu uso o pedal da direita. Pra freiar. Tá? Os aviões que usam isso. No uso. Trio wheel brakes. Isso aqui também é importante. Deixa setado. É. O freio do. Do. Da roda do nariz do avião. Eu deixei setado. No mesmo botão. Que freia as rodas. Normais do avião. Tá? Então. Você que sabe. Como você configura. Aqui os parking brakes. Né? Eu deixo normal. No B. Que já vem de. De fábrica. Ah. O. Canopy. Open close. Eu deixo padrão. Que é o. Right. Alt. Mais C. Ah. Isso aqui. É importante. Porque tu não vai fazer. Não quer fazer. Que nem eu faço. Seguido. Que é decolar. Com o cockpit aberto. E aí do nada. Só daquele setor. Porra não. Tu olha pra trás. Tu já não tem mais a cabine do avião. Empolgante. Essas aqui. As opções de. Pouso. Eu deixo padrão. A opção de luz de pouso. Eu deixo padrão. Tá. Isso aqui tudo. É posição de luz de pouso. O piloto automático. Eu já expliquei pra vocês. E. A parte de dejetar. Isso aqui é muito importante. Porque alguns servidores. Tu ganha. Um certo ponto. Mesmo teu avião sendo destruído. Tu conseguir ejetar. E outros servidores não. Então. Pra isso. É importante. Tu ter o botão dejetar. Que é o. Left. Control. E. Ou seja. O control da esquerda. Mais o E. Que é um botão clássico. Vários. Simuladores de jogos do avião. Usam o control E né. Quer dizer. As vezes não. Prestem bem atenção. Agora. Aqui na parte de. Motores pessoal. Que esse avião. É. Esse simulador. Ele depende do gerenciamento de motor. Tem que saber gerenciar o motor. Algumas pessoas acham saco. Outras acham legal. Eu praticamente gosto. Mas você tem que saber. Por que? Alguns servidores. Vão botar tudo isso aqui no automático. Tu não vai precisar se preocupar com isso. Mas outros servidores. Que são os mais legais de voar. Tu tem que gerenciar e saber. Até onde teu avião vai ou não. Por isso que existem na internet. Tabelas. Tá. Inclusive. Abraço aí índio. Que disponibilizou algumas tabelas aí. Pra nós. Tem alguns aviões. De quanto de RPM teu motor pode ir. Quanto tu pode deixar ele acelerando. Por quanto tempo. Pra não queimar o motor. Entendeu? Então. Esse é legal. Tu tem que estudar o teu avião. Pra poder voar. Não é sempre. Em todo o servidor. Tá. O Wings of Liberty. Por exemplo. Que é um servidor bem popular. Aqui no IL-2. Ele usa gerenciamento automático de motor. O máximo que acontece. É esquentar o motor. Ou não. E aí tu usa o refrigerador do motor. Que eu vou mostrar pra vocês depois. Mas. Isso é bem simples. Alguns usam. A. A gerenciamento completo de motor. E aí fica mais hardcore. Beleza? Essas partes aqui tudo. Eu deixo padrão. Tá. Essa parte aqui. Que é o E. Tu tem que saber. Por quê? Por causa que. Tu vai usar o E. Pra ligar o avião. E sem ligar o avião. Pessoal. Vocês não conseguem voar com ele. Tá. Não sei se você sabe. Mas eu tô. Deixar claro. Esse. Engine. Turbo. Spare. Tracture. Control. Como assim? Não entendi. Caralho. Isso aqui é difícil de falar. Alguns aviões usam. Eu deixo padrão. Tá. Mas. Se você quiser mudar. O P-47. Por exemplo. É um avião. Que é uma baleia voadora. Ele usa. Isso aqui. Eu não sei pra que serve. Tenho raiva de quem sabe. Estou ficando nervoso. Beleza? Aqui ó. Switch Engine. Boost. On. Off. Eu não configurei isso aqui. Mas eu aconselho vocês a configurar. Ele é um. Um nitro do avião. Tá. Só que ele vai queimar o teu motor rapidinho. Então toma cuidado na hora de usar. Mas é bom tu ter configurado. No. Troto. Estudo. Troto. Né. Isso aqui ó. Propeller. RPM. Control. Isso aqui é o RPM do teu motor. Isso é muito importante. Porque assim ó. Não é só tu ligar o motor. Acelerar. E diminuir a velocidade. Isso é a manete. Do avião. O RPM é outra coisa. É como se fosse. Tu andou de bicicleta. Aquelas de marcha. Aquelas bicicletinhas de marcha. É a mesma coisa. Se você botar na primeira. Tu pedala. 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 Tu quase não sai do lugar. Porém tu sobe uma subida bem fácil. Se você botar na quinta marcha da bicicleta. Quarta marcha. Tu dá uma pedalada. A tua bicicleta já vai lá em Porto Alegre. Beleza. Só que tu tem que fazer muito mais força com a tua perna. É a mesma coisa aqui. Beleza. Então. Tenha em mente que tu tem que ter configurado essa opção. Outra opção que eu deixo configurada. E aqui a gente entra no gerenciamento de motor mesmo. É o radiador de óleo. Tá. Eu deixo as mesmas opções que eu deixo geralmente para os radiadores de água. Porque tu vai ter que repetir esses botões. Porque uns aviões usam radiador de óleo. Outros usam de água. Usam. Outros tem outro nome para isso aqui. Mas eles usam o mesmo botão. Eu boto tudo no mesmo botão e foda-se. É muito mais simples de decorar. Entendeu? Então eu configurei aqui. O radiador de óleo. Ao mesmo tempo que eu configurei aqui. Tá vendo essa opção? HE-111. BF-110. Isso aqui são alguns aviões específicos que usam isso. Eu configurei os mesmos botões. Pode ver que está o mesmo botão lá em cima. Tá. Water radiador. É. Shooters control axis. É a mesma coisa. É o radiador de água. Tá. Não é de óleo. Mas é o de água. Alguns usam só de água. Outros usam os dois. Configurei. Botões parecidos. Não é os mesmos. Mas é. Botões parecidos. Para abrir todos eles. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que muda os aviões. Por isso que é confuso. É só vocês fazerem como eu estou dizendo aqui. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é radiador. Engine. Outlet. Crow. Shooters control. Isso aqui tudo é radiador. Tudo isso aqui. Esse. 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 Tudo é radiador. Beleza? Então todos esses que estão vermelhinhos aqui. Estão com essa pontinha vermelhinha aqui. São radiadores. Por que eles estão com a pontinha vermelhinha? Porque eu estou repetindo esse mesmo botão em outros aviões. De propósito. Ok? Tudo isso é radiador. Então tenha em mente esses nomes aqui. Olha os vídeos. Gira um print. Tem que configurar isso aqui no teu avião. Beleza? O. Opens control. É o controle de armas. É que aqui que a mãe chora e o filho não vê. Ou dois voando. Alguma coisa assim. Isso aqui é os teus armamentos. Não é nada mais que os teus armamentos. Então eu botei um. Eu pessoalmente fiz essa configuração. Eu botei um botão para tirar todas as armas ao mesmo tempo. Que é o canhão e as pipoquinhas. Que é aquelas balas que não fazem costas. Tá? E um outro botão para tirar só as pipoquinhas. Por quê? Porque as pipoquinhas. Que é as metralhadoras que são fracas. Elas não servem tanto para danificar o avião inimigo. Elas danificam alguns componentes pequenos do avião inimigo. O avião inimigo tem que estar muito fodido. Ou tem que ser muito fraco para cair. Por causa desses armamentos aqui. Menores. Mas ele serve para te saber se tu está acertando ou não o avião. Ele cria uma lista de tiro para te saber se tu está acertando ou não o avião. E quando tu vê que as pipoquinhas estão pegando no avião. Tu pode disparar o canhão que é o armamento mais forte. Aí sim vai fazer um estrago no avião. Entendeu? Ele serve mais para isso. Pelo menos para mim. Tá pessoal? Para mim serve para isso. Esse Fire Weapons Group 2 e 3. Eu não uso. Eu realmente não uso. Beleza? Porque eu já estou usando o primeiro que é para disparar todos ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui é para mudar a mira da bomba. Tá? Eu... Para te entrar na mira da bomba. Eu não uso a mira da bomba. Dos aviões que tem. Então eu não uso isso aqui. Isso aqui é para te soltar as bombas. Tá? Então tem que ter esse botão aqui para te soltar as bombas. Isso aqui eu tenho que modificar isso aqui uma hora. Isso aqui é para arrumar o delay das bombas. Tá? Então o tempo que as bombas vão levar para explodir. Só que eu costumo arrumar isso aqui antes da missão. Quando eu estou armando o avião. Então não uso isso aqui. Isso aqui pessoal é para te... Isso aqui pessoal é para te configurar o modo que as bombas vão sair. Tá? Você vai sair uma bomba. Você vai sair duas. Você vai sair três. Ao mesmo tempo. Você configura os aviões que tem isso. Né? Isso aqui é para deixar o delay das bombas. Se vai explodir daqui a cinco segundos. Da época eu tocar no chão ou não. Eu não mexo nisso aqui. Porque eu configuro isso antes de sair da base. Quando eu estou iniciando com o avião. Então quando eu estou armando ele eu configuro isso aqui. Então eu não preciso disso aqui. Tá? Essa parte aqui. Esse B. Que se não me engano está no automático já. Já veio de fábrica. Drop Bombs. Isso aqui é para te jogar. Container, bombas, paraquedas. O que tu tiver no teu avião. Então eu uso para jogar as bombas. Então eu deixei esse botão que é muito importante para te jogar as bombas. Esse botão aqui. Ele é para configurar o modo que os foguetes vão ser lançados. Para te selecionar eles para ser lançados. Tá? Então tem que ter. E esse aqui é para soltar os foguetes. Tá? Então eu deixo esse aqui configurado. O Alt Espaço foi o que eu configurei nessa opção aqui. Que é para te deixar cair as tuas armas no avião. Tá? Eu deixo aqui porque em alguns casos tu precisa tirar alguma coisa que tu está levando. Tem que ter combustível, alguma coisa assim. Então é bom tu ter isso aqui. Essa opção Bomb Bay Doors Tugler é para te abrir o compartimento de bombas. Porque para te soltar as bombas tu tem que abrir a portinha onde elas estão em alguns aviões. Senão tu vai jogar a bomba e ela vai cair dentro do teu avião. Olha que legal. Não, isso não acontece. Na verdade tu não consegue soltar as bombas. Mas teoricamente cairia dentro do teu avião. Então tu tem que abrir a portinha para soltar as bombas. Eu uso um botão no Manche. No Trottle. Porque isso aqui precisa ser rápido. Tu pode configurar separado aqui também. Não tem problema. Isso aqui é uma opção que é para te recarregar todas as armas. Eu uso um botãozinho do Joystick aqui embaixo na base dele. Isso aqui tudo já vem padrão. Eu configurei mas eu acabo não usando. Porque eu uso o mouse quando eu vou para a torreta da aeronave. Então é Fire Primar Torrent Goons e Fire Secundário Torrent Goons. Bom, espero que tenham gostado pessoal. Vai sair outros tutoriais em breve aí. Se vocês quiserem mais algum The Dogfight ou algum outro tutorial. Qualquer gênero aí. Peçam nos comentários. Deixem no comentário desse vídeo aí. O que vocês querem saber. Beleza? Se você chegou até aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. E como sempre. Respirem fundo. Vamos lá. O que vocês querem saber. O que vocês querem saber.